Olá! E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais um William Responde, dessa vez respondendo um inscrito aqui do canal, que é o Borki Okacto, que ele perguntou quais são os meus 10 personagens preferidos do MSU, que é o Maurício de Souza Universo. Gostei demais do jeito que ele chamou. E como vai ser um vídeo um pouco mais longo, eu vou explicar pra vocês porque que eu gosto de cada personagem, vai ser um vídeo só respondendo essa pergunta dele. Beleza, galera? Então chega de enrolação e bora pro vídeo! Em décimo lugar, quem é um dos melhores personagens pra mim do Maurício é o Mr. B. Só lembrando que eu fiz uma listinha, então eu vou colar aqui porque eu tive que separar os personagens que eu mais gosto, depois eu fiz ali o meu top 10. Espero que não tenha nada pra ler aí. O Mr. B entrou nessa lista por ser um personagem muito criativo. Aliás, todos que vão entrar aqui, vocês vão ver que são os personagens mais criativos do Maurício de Souza pra mim, porque eles trazem histórias sensacionais, histórias que nos surpreendem. E o Mr. B, por trazer os segredos das histórias em quadrinhos, é muito curioso como... Ele traz umas histórias sensacionais, que ele chega de boca aberta, que fala, caraca, como é que o roteirista pensou nisso, né? Tanto é que o Mr. B foi criado por um roteirista do Maurício, que é o Paulo Bach, então parabéns, Paulo Bach, por trazer esse personagem maravilhoso aí pro universo do Maurício de Souza. Em nono lugar é o Rolo! Pois é, galera, por que o Rolo? Porque o Rolo, ele é um personagem que eu me encantei, já assim, quando eu vi pela primeira vez, sabe? Só pra ele ter aquela... aquela barba azul dele, cobrindo todo o rosto, né? A barba gruda com o cabelo aqui, você não vê nem a orelha dele, apesar que o Rolo novo a gente vê, mas enfim. O Rolo é aquele amigo que você quer ter, que é dinâmico, que é legal, que é divertido, que é bacana. E ele tem a sua trupe de amigos ali, que é a Tina, o Zecão e a Pipa, que eles são ali fiéis uns aos outros, eles podem desabafar um com o outro, eles podem fazer de tudo. E ainda o Zecão tem o ombro amigo do Rolo, porque o Rolo, ele é muito gente boa, além de adorar a motinha dele, né? Azul Mira, e trazer histórias sensacionais e muito criativas pra gente. Por isso que o Rolo entra pra mim aí, no meu top 10 de personagens preferidos. Em oitavo lugar, o Astronauta! Bom, Astronauta, olha só esse traje dele, né galera? Só pelo traje dele, é muito criativo. Ele não é gordinho pra ter um traje redondo desse jeito, e é legal porque o traje ele é feito pra combinar com a nave, que também é redonda. Ou seja, nada tem sentido com nada, e isso que é legal, não precisa ter sentido. Porque o Astronauta, a missão dele é viajar pelo espaço, conhecer vários planetas diferentes, a gente vê várias historinhas super bacanas com ele. Ele entrando em planetas muito interessantes, muito criativos. Imagina se a gente pudesse visitar esses planetas que o Astronauta visita, né? Como seria legal, não seria, pessoal? Por isso que o Astronauta entra pra mim aí, no top 10 dos melhores personagens. Fala que ele traz várias histórias lindas, que são muito marcantes pra gente. Em sétimo lugar, Dona Morte. Eu quero contar uma verdade pra vocês. Na minha lista, eu tinha colocado o Penadinho, mas eu acho que a Dona Morte é mais criativa ainda que o Penadinho. Porque beleza, o Penadinho é um fantasma, bonitinho, camarada. Mas a Dona Morte, a criatividade em cima dela é sensacional. Ela é simplesmente aquela morte que chega, fala, ó, amiguinho, chegou só a hora, vai lá, uff, e você vai embora. Mas não é só isso, geralmente ela tenta, não consegue pegar pessoas, às vezes ela passa por umas enrascadas, umas atrapalhadas. Às vezes a gente sente dó da Dona Morte, porque ela trabalha tanto, que às vezes em algumas histórias ela tá cansada. Então é muito interessante a gente ver a Dona Morte nessa visão, uma visão mais light. Que é a intenção que o Maurício teve quando criou ela, né? Eu sou doido pra falar da Dona Morte no canal, muita gente pede vídeo sobre ela aqui. Calma, pessoal, ela vai aparecer aqui no canal. Então fiquem tranquilos, porque eu gosto muito dessa personagem, vai ser um vídeo que eu vou fazer com muito carinho pra vocês. Em sexto lugar, é meio polêmico, mas ele entrou na minha lista, o Nicodemo. Você vai falar, como assim, Will, o Nicodemo? Pois é, pessoal, eu coloquei o Nicodemo, por quê? Porque ele é muito criativo também. Porque se vocês forem olhar, quando o Maurício criou o Nicodemo, qual que era a ideia? Era criar um personagem, claro, com referência ao demônio mesmo, né? Por isso que é o nome Demo, isso não dá pra negar. Mas sem ter aquela maldade em cima dele. Porque o Maurício criou o Nicodemo como um personagem inocente, que a intenção dele é realmente ajudar, mas sem querer ele acaba atrapalhando a pessoa. E é isso que eu acho engraçado, é isso que é criativo. Claro, tem umas tirinhas muito pesadas dele, tem, não vou negar. Mas eu falo assim, o Nicodemo, ele veio pra quebrar um pouco essa quarta parede das histórias em quadrinhos, sabe? Você ver isso no Brasil é algo surpreendente, geralmente é uma coisa que você só vê lá fora. E o Maurício arriscou trazer esse personagem, tanto é que o Nicodemo não durou muito, né? Enfim. E já foi aí pro limbo do esquecimento. Claro que ele voltou, mas ele voltou bem mais light do que antes. Mas, vamos concordar? É um personagem genial e muito criativo, não é? E agora o meu top 5. Em quinto lugar ficou o Cascão. Quem viu um dos vídeos mais antigos do meu canal, lá no comecinho do canal mesmo, viu que o Cascão entrava no meu top 3. Mas depois, quando vocês verem meu novo top 3, vocês vão entender por que o Cascão não entrou. Mas o Cascão, ele entra, ele não vai sair dessa lista de jeito nenhum, porque ele é muito engraçado, é muito criativo, é muito dinâmico, é aquele amigo pra todas as horas. E é interessante porque o Cascão, ele traz as melhores historinhas da turma da Mônica, ele que abre a boca pra estragar os planos do Cebolinha, ele que faz umas piadas engraçadas sem querer, sabe? Quando o Cebolinha fala uma coisa, o Cascão vai lá e retruca, e a gente morre de dar risada. Enfim, o Cascão, ele pra mim é um personagem sensacional, é genial, e ele teria que entrar de qualquer maneira nessa lista. Em quarto lugar, o Louco. Pois é, eu acho que o Louco até merecia uma posição acima, mas foi meio difícil escolher aí os personagens. Mas o Louco, pessoal, eu não preciso falar nada do Louco, né? O Louco, ele é o personagem que quebra a quarta parede, literalmente, ele traz as melhores pra sódias. Pra quem não sabe o termo pra sódia que eu uso, é quando ele faz piadinha ruim, estilo pra senosa, entendeu? Por isso que vira pra sódia. Então o Louco, ele traz muito dessas piadinhas de duplo sentido, e ele leva as coisas no sentido literal, ele quebra a quarta parede nas historinhas. O Louco é sensacional, é genial. Eu acho que o Louco, assim, não tinha como não estar nessa lista, né? E agora o Top 3. Quem leva essa medalha de bronze aqui no meu Maurício de Souza Universo é o Horácio. Ah, pessoal, agora vocês entendem por que o Cascão caiu um pouco nessa lista? Eu tive que colocar o Horácio no meu Top 3, porque o Horácio, pra mim, é um dos personagens mais marcantes da Turma da Mônica. Então ele não é só um personagem engraçado, ele não é um personagem diferentão. Enfim, todos os que eu falei aqui tem alguma característica bem peculiar, mas o Horácio é um personagem do coração, vamos dizer assim. Ele é um personagem que traz o sentimento, que faz a gente refletir um pouco sobre alguma coisa. A história dele, se vocês lerem uma historinha do Horácio, ela é muito simples. Você fala, ok, o que essa história quer dizer? Mas tem muita coisa por trás daquela história, e é isso que é sensacional. É isso que é genial no Horácio. Vai ser por isso que o Maurício nunca conseguiu entregar o Horácio pra outra pessoa, porque o Horácio é o alter ego do próprio Maurício, e a gente sente isso vendo as historinhas. Então, por isso que o Horácio, pra mim, fica em terceiro lugar. Talvez ele merecia até o primeiro? Merecia. Mas vocês vão entender quem que entrou em primeiro, talvez vai decepcionar alguns. Enfim, a gente vai chegar lá. Em segundo lugar, o Chico Bento. É, o Chico Bento, acho que ninguém vai discordar que não deveria estar nessa lista, né, pessoal? Acho que todo mundo gosta do Chico Bento, praticamente unanimidade aí, que é um personagem carismático, é um personagem maravilhoso, é um personagem que faz a gente ter invejinha da vidinha dele ali na roça, gostosinha, simplesinha, né? Rouba a goiabinha dele, nada na lagoa, namora com a Rosinha, reza a missa. Sabe, é uma vidinha super gostosa, fica ali com os animaizinhos no campo. A hora que traz muitas histórias com missões de vida, e também traz muitas histórias engraçadas, né, quando ele se envolve lá com o Zé Lelé, ou quando ele vai pra cidade com o primo dele. O Chico Bento é espetacular, o Chico Bento é sensacional. O linguajar dele é maravilhoso, né? Eu adorei que o Maurício deixou o Chico Bento falando o caipires dele mesmo. Acho excelente isso, acho que não tem que corrigir nada. O Chico Bento é incrível e não tem o que mexer nele. Basicamente, nós temos que concordar com isso, né? E em primeiríssimo lugar ficou o Bidu. Você vai falar, poxa, mas tanto personagem interessante, logo o Bidu, até a Mônica, né, pula as histórias do Bidu. Mas o Bidu entrou nessa lista, pessoal, porque ele, pra mim, já é algo pessoal. Porque o Bidu, ele é o personagem que me fez despertar esse interesse por esse canal, vamos dizer assim. O personagem que fez despertar o interesse pela história da Turma da Mônica. A primeira vez que eu descobri que o Bidu foi o primeiro personagem criado do Maurício, o meu apreço pelo Bidu, uf, bombou. Outra coisa, eu gosto muito das histórias do Bidu, porque ele traz os bastidores, os quadrinhos, então eu acho muito criativo isso. Eu acho genial, eu acho sensacional. Só o fato de ele falar com uma pedra ali, e de repente vir o Bugu pra atrapalhar, né? Pra atrapalhar, pra dar mais dinamismo na história dele, não sei, enfim, vai na visão de cada um. E o jeito do Bidu poder tratar dessas coisas, e ele ser três personagens, ele é o personagem que conversa com uma... Ele é o personagem que é ator, ele é o personagem que é o cachorrinho do Franginha, e ele é o personagem que é só um personagem que fala, que conversa com os outros. Por isso que o Bidu, por ter vários trejeitos, por ser o primeiro personagem do Maurício, por ser tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, que o Bidu, pra mim, é o meu personagem preferido. Talvez muita gente vai discordar disso, eu vou respeitar, eu acho que isso é algo muito pessoal também, né? Mas, pessoal, é o Bidu e é isso. Não é à toa que quando eu fiz o meu especial lá de 60 anos do Bidu, eu coloquei tanto sentimento naquele vídeo, fiz questão de falar que o Bidu foi usado na logotipo do Maurício durante todos os anos, tá nas animações, tá em tudo o Maurício, até o Maurício valoriza demais o Bidu, dá um Bidu lá de presente pros funcionários, né, quando eles fazem 10 anos de casa, 20 anos de casa, enfim. Então, não tem como não se maravilhar, não tem como não gostar de um personagem magnífico desse. E eu quero saber de vocês, comenta aí embaixo qual que é o top 10 de personagens de vocês, quais são os que vocês mais gostam da Turma da Mônica. Outra coisa, pessoal, quem quiser mandar pergunta, manda no link que tá aparecendo aí embaixo, vou deixar o link na descrição do vídeo, pra eu pegar tudo de lá as perguntas, tá bom? Porque como são vários, o pessoal às vezes comenta no vídeo, eu posso não ver o comentário sem querer, pelo menos lá eu vou olhar o comentário de todo mundo e vou tentar responder todo mundo lá. Beleza, galera? E é isso, pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, se gostou, já sabe, deixa o gostei aí embaixo, é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!